Olha o Rosenberg aí, ó. Olha a barriga, esse lindo aqui. Comprei pra fazer mais uma sorte aí da loja aí, na Amapé, que agora ficou cheio de cachorro lá. Hoje nós temos aqui uma raça chique, nós temos o Pastor Alemão, temos a Metrodur, tem Rottweil. Olha lá, hoje a gente tá aqui numa terra, acho que temos seis raças diferentes lá de privado. Tanto, e aí pra adoção também, temos gato com adoção e ribento. É, chegando aqui na loja, você vai encontrar bicho 2 mil reais, a qualidade. Então o Chico tem quantos tempos de idade? Tem 2 mil reais. Tem 2 mil reais. Já tomou alguma vacina? Não, ainda não. Então tá, a Farmapé já vai fazer, né, o Bichichico vai fazer todas as vacinas, entrega já 10 mil reais e tá assinado já. Por quê? Hum. Sucesso sempre, Farmapé, Bichichico, sucesso Itapó. 2 mil.